O Centro de Controle de Zoonoses vai promover o Arraial, entendeu aí? Arraial, ahn? Olha lá como é que o Saulo mandou eu pronunciar. Isso que é pra falar Arraial. Saulo brinca demais, ó. Então eu vou fazer de novo, meu diretor. O Centro de Controle de Zoonoses vai promover o Arraial. É, aí é gato, né não? O gato que fala miau. É Arraial, da adoção nas redes sociais da Prefeitura de Governador Valadares. Será uma festa junina um pouco diferente. O Saulo brinca demais, né? Faz eu passar cada um, hein? A ideia é conscientizar sobre a adoção de animais abrigados pelo CCZ. Os animais estão recebendo nomes fictícios, alusivos às comidas típicas das famosas festas juninas, como canjicão, paçoca, pipoca. Olha o pamonha, Arraial, maçã do amor. Aí sim, hein? Olha o churrasquinho, é nóis. Não, quero ver todas. Não vou cavar a nota, não. Não, quero ver. Olha o paçoquinha. Olha o paçoquinha. Olha o pé de moleque. É mesmo. As fotos do cães disponíveis, devidamente cadastrados e vacinados, são postadas nas redes sociais da Prefeitura. Que belíssima iniciativa, hein? Olha o bandeirola lá, Mone. Alô, canjicão, canjicão, canjicão. Os interessados em adotar, podem entrar em contato pelo WhatsApp, 3271-7381. O CCZ, aí, ó, o CCZ fica na rua, saudado Edson Veloso, sem número, Santos Dumont. Não, aí foi o noticiário que mais me alegrou no dia de hoje, foi esse aí, rapaz. Que coisa sensacional. É impressionante, né, rapaz? Eu sempre noticio aqui golpe, coisa ruim. Eu falo, assim, sobre isso, sobre a criatividade que o ser humano tem, né? A criatividade tem que ser usada pro bem, igual isso aí, ó. A pessoa pensou um dia, por que a gente não faz? Pega a foto dos animais disponíveis pra adoção e trabalha o tema e coloca o nome deles de acordo com as comidas típicas. Pegou. Eu amei a ideia. Coloca aplauso pra turma do Centro de Controle de Zonós aí, ó. E aplauso pro diretor aí, ó, o editor, chefe hoje, o Saulo, fazendo às vezes o Felipe Ribeiro. Só que o Saulo é mais ousado, né? Mandou eu falar, arraial, al, colocou entre parênteses, fala que nem tivesse latina. Brinca não, Saulo. Aí não, é. O canjicão, Lamonier. Alô, cão. Cocadinha. Sensacional. Corre lá, gente. Quem tá precisando doar um cãozinho aí, ó. Se eu fosse fazer a adoção, eu ia pegar o paçoquinho. Gostei dele.